A cadeira de hoje, galera, começa assim, ó. Você que não é inscrito ainda no canal do Léo, esse é esse bem pra essa aventura de vídeos e imagens descontraídos, ó. Três ovos, quatro ovos, desculpa. Uau! Uma cebola, assim, um pedacinho, um tomate. Não vou botar tudo não, tá, galera? Só tô dizendo que é tomate e cebola. E também temos aqui o cominho e o sal. Pode ser o tempero da nossa vizinha aqui. Pega a visão. Aí, galera, já separei. Cortei até um pedaço de calabresa aqui. Já vou ligar aqui. Pega a visão. Se inscreve no nosso Discovery Channel. Tava até quente ali já, eu desliguei pra tá fazendo o corte, tá? Não precisa ser muito. Botei os ovos aqui. Vou tá batendo junto com vocês enquanto a calabresa ali dá uma grelhada. Essa omelete aqui é a omelete do Léo SS. Pode tá botando queijo ralado, botando aqui. Que você tem gosto do seu paladar, tá? Deixar aqui assim. E se liga, ó. Já peguei o garfo aqui. Cue de licha center SS estificando. Então, vamos lá, galera, ó. E olha só. Aqui, galera, já bati. Já botei o salzinho, o cominho e o tempero que você gosta. Então, vamos aqui. A calabresa já grelhou. Pega a visão, galera. Eita, porque o meu sou meio atrapalhado. Já botei até na culeia aqui. Galera, lembrando, você vai fazer carajé também, viu? Você já pode ir jogando aqui, ó. Tá? E aqui, o que soubeu aqui, eu vou pegar aqui e jogar aqui. Porque eu tô com a mão só, ó. Já higienizei. É cortando, comendo, fazendo comida e lavando ao mesmo tempo, galera. E, ó. É bom a frigideira grande. Eu vou tá comprando a frigideira grande. Poxa, escapuliu um pouco. Uma mão só é foda pra fazer as coisas, velho. Caramba, que não tem companheiro, não tem companheiro aí, ó. Eita, eu tenho que ter irmão brincar só. Então, eu vou mostrar vocês pronto. Deixa eu mostrar vocês aqui antes. Olha como fica bem soltinho, galera, ó. Ó, tá vendo? Não gruda nada, ó. Vou virar ele, peraí. Peraí. Aí, galera, consegui dar uma virada. E olha só como tá ficando nossa janta. E agora eu vou tentar virar o outro lado. E ele tem aqui, ó. Já tá bom, já. Aí, tá soltinho, ó. Vamos botar no prato aqui, ó. Vixe, velho. Peraí, peraí, velho. Uma mão só não dá, não, velho. Peraí, galera. Pra não perder nosso trabalho. Então, aí, galera. Você pode botar farinha. Você pode fazer com queijo. Então, vamos tomar o suquinho de limão, que é bom pra saúde, ó. E... Voilá! Um bom beijo. Um abraço, e... Um abraço, anyway. Um abraço, e... Um abraço, e... Um abraço, e... Obrigado.